Opa! Mais ou menos. Explica o que eu estou gravando. Ai, amor. Eu estava falando de um sábio muito estável. Eu só falei para o Lino cartaz ali na frente. Eu tive uma foto lá de quem eu estava gravando. O que eu estava gravando? Estava falando de um sábio muito estável. Eu estou gravando ele. Eu estou gravando para o Lino cartaz. Ele tá gravando o carro. Há um pouco está gravando. Obrigado.